Música Olá pra você que nos acompanha aqui no Hoje TV, seja muito bem-vindo. Está começando agora o Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado nessa edição é o promotor Fernando Krebs. O promotor, muito obrigado pela presença aqui na sede do Hoje. A gente começa sobre um tema, corrupção. Muita gente tem dito o seguinte, que a corrupção tem aumentado. Isso é verdade? A corrupção aumentou ou sempre existiu? Ela sempre existiu, ela é histórica, existe no mundo todo. Em alguns países, sobretudo no primeiro mundo, se conseguiu reduzir os níveis de corrupção. Agora, eu acredito que no Brasil ela aumentou. E aumentou por quê? Porque diminuiu o controle sobre o poder. Sobre executivo, sobre legislativo. Nós temos um distanciamento. Como é que foi essa diminuição desse controle? Porque aumentou o distanciamento entre os poderes constituídos e a sociedade e a própria imprensa. Antes a imprensa criticava e o parlamento recuava, o executivo também. Hoje a imprensa critica e o parlamento faz de conta que não ouviu. O executivo muitas vezes da mesma forma. O próprio poder da imprensa pressionar o Estado, ele foi reduzido. Por quê? Porque nós temos hoje governantes e parlamentares que se elegem pelo abuso do poder econômico. E que não tem compromisso com o interesse público, com a sociedade. Por isso mesmo nós temos até dificuldade de formatar um projeto de Brasil, um projeto de país. Mas não se diz que as redes sociais ajudaram a pressionar mais esses poderes? Não tenha dúvida. Mas ainda assim de forma insuficiente. Elas são importantes, prometem muito, geraram uma verdadeira revolução no norte da África, com a derrubada de diversas ditaduras. Elas são importantes no Brasil, ainda terão um papel muito mais importante do que tem hoje. O ex-prefeito Nyon Albernaz disse aqui no programa que a própria sociedade é corrupta. Por isso a classe política, os poderes constituídos também têm corrupção. Existe caso de corrupção nesse setor. O senhor concorda com isso ou não? Totalmente de forma alguma. Até porque isso não pode servir para justificar a nossa situação. Nós temos setores da sociedade que praticam atos de corrupção também. Nós temos setores da sociedade que são coniventes, que admitem, que aceitam dentro daquela ideia rouba, mas faz. Porque nós temos os políticos que roubam e não fazem nada, e temos os que roubam e fazem alguma coisa. E essa parte da população acaba sendo complacente com esses que fazem alguma coisa apesar de roubarem. Agora, há um segmento cada vez maior da população que não admite e não aceita. Prova disso é que um terço do brasileiro não vota mais. Esse um terço está presente em todas as eleições. São as pessoas que se abstêm, que não vão votar, as que votam em branco e votam nulo. Isso revela a falência do nosso sistema de representação política, que não consegue mais captar essas pessoas. Sem contar os que nem vão lá para votar e depois justificam com aquela multa muito pequena. Exatamente, que é justamente a abstenção. Abstenção em torno de 20%, mais brancos e nulos em torno de 10%, totalizando aí 30%, cerca de um terço da população. Promotor, vamos falar sobre o CINVI, que foi o assunto aí do mês de maio, foi o assunto desse ano, foi o assunto dos últimos meses. Deu muita dor de cabeça? Um pouco de dor de cabeça, o importante é que nós cumprimos o nosso dever, a nossa obrigação, e se o governo tivesse nos ouvido, quando propusemos a ação, nada disso teria ocorrido. Felizmente o governo insistiu num erro e nós mostramos que o governo estava errado, tanto é que ganhamos em todas as instâncias, tanto no Supremo quanto no Tribunal de Justiça de Goiás. O secretário de Segurança Pública do Estado, Aquino Esquita, disse que ficou assustado com a decisão do STF, porque, segundo ele, o Estado poderia fazer a sua legislação. Olha, o secretário está redondamente enganado, né? E o pior do que isso é você não reconhecer o erro, não reconhecer que errou. A gente tem que ter humildade de reconhecer o erro até para corrigi-lo, né? E o secretário precisa fazer isso. Não há nenhuma surpresa nisso. Muito me impressiona essa atitude do secretário de ficar surpreso. Eu ficaria surpreso se fosse o contrário. Segundo ele, o Estado teria que ter capacidade para legislar nessa área. Mas não tem, né? E ele foi alertado disso. Assim como tem sido alertado por nós em relação a outras questões, mas, infelizmente, não tem reagido positivamente a elas. E o resultado são sucessivas derrotas judiciais do Estado. Promotor, há também um caso no sistema penitenciário dos chamados VPTs, os Vigilantes Penitenciários Temporários. O Ministério Público tem conhecimento disso? Tem, tem conhecimento. Eu tive mais recentemente, desde 1999, que nós temos seleção para vigilantes temporários, o que é uma aberração, porque ela vem se reproduzindo. E os concursos nunca repõem a quantidade suficiente de servidores. Tem que se fazer o questionamento no Supremo, com relação à constitucionalidade da lei estadual, que teve decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, mas o governo voltou a repetir o erro. Ele reduziu o prazo a terem que ser um ano apenas de contrato. Ele aumentou novamente para três anos. E nós temos uma ação judicial também, uma ação civil pública, questionando essa questão do VPT. Tem também uma ação civil pública, esses temporários entre os Vigilantes Penitenciários. O COC nem sempre o Judiciário tem a celeridade devida, como teve no caso do CINVI, até porque eles se organizaram os excedentes de forma mais efetiva, ao contrário dos Vigilantes Temporários. fomos procurados recentemente, porque há um novo concurso em andamento, só que esse caso não está comigo, está com a colega. O processo está em andamento na Justiça? Está em andamento. Em relação aos VPTs? É, exatamente. Nós temos um questionamento, uma ação civil pública, questionando essa seleção de temporários no sistema penitenciário. Outra coisa, promotor, o secretário Joaquim Mesquita, comparou a decisão do Tribunal de Justiça de um Estado chamar concursados daquele concurso de 2012, ao mesmo que, num vestibular de medicina, se chamar os excedentes do vestibular do ano anterior. Segundo ele, um novo concurso é muito melhor para toda a sociedade. O senhor concorda ou não? Não, ele está arredondamente enganado e deveria rever a sua posição, porque vai perder de novo, né? E ele, como gestor, ele corre o risco também de ser responsabilizado civilmente, né? Por eventual prejuízo erário. E explico. Os policiais temporários, que trabalharam para o Estado durante cerca de um ano e meio, eles recebiam um terço do salário dos policiais militares. Eles poderão agora procurar a Justiça do Trabalho, já a jurisprudência nesse sentido, pedindo a isonomia com os PMs. Portanto, a economia do Estado irá pelo buraco. E quem será o responsável por causar esse prejuízo erário? O ordenador de despesas, o secretário de Segurança Pública do Estado. Além do mais, o exemplo, ele é absolutamente equivocado. Porque os excedentes são do atual concurso, ainda em vigor até novembro deste ano. E o que ocorre é que o Estado, ao invés de chamar os excedentes aprovados no concurso, porque eu jamais entraria com uma ação para beneficiar alguém que for reprovado. E o judiciário não me daria, obviamente, ganho de causa, como deu. Então, nós não somos inconsequentes nem responsáveis. Não inventaríamos um absurdo. Nós não estamos propondo algo irracional, jamais o faríamos. O que nós pedimos foi o aproveitamento de quem foi aprovado, além do cadastro de reserva, porque nós entendemos que esse cadastro de reserva é móvel. Ou seja, na medida em que o Estado chama temporários, emburla o concurso público, e temporários que tinha que morar em Goiás, porque se morar em Brasília não serve, ou que fere também o princípio da isonomia, quando ele não chama, ele cria o direito desse aprovado de serem chamados no limite do gasto. E foi isso que nós ganhamos no TJ de Goiás. O senhor é contra um novo concurso? Não, não sou contra um novo concurso. Eu sou a favor desse que se faça o aproveitamento dos atuais excedentes, que se cumpra a decisão judicial. Até porque este novo concurso, ele é necessário, porque o Estado tem um claro muito grande. O Estado criou uma lei aumentando o efetivo da PM de 12 para 30 mil. Agora aumentou por quê? Apenas virtualmente, porque não vai chamar 18 mil policiais militares, então teria condições financeiras de pagar. E o mais grave, e o secretário foi alertado disso, nós expedimos uma recomendação para ele, para que ele fizesse gestões no sentido de mudar uma lei estadual que força a aposentadoria dos PMs, que antecipa a aposentadoria dos policiais militares, que os próprios PMs são contrários, que oneram a aposentadoria que será paga pelo Estado, e que faz com que o Estado hoje selecione, entre, saiam mais policiais militares do Estado do que entrem através de concurso público. Nós estamos com o efetivo, tirando o CINVI, pouco superior a 10 mil policiais militares, o que é absolutamente insuficiente. Isso é óbvio que vai ter efeito no aumento da criminalidade. Agora, a culpa é de quem? Do promotor-justiça, que zelou pela Constituição, que entrou com a ação judicial, que representou no Supremo, que ganhou no Judiciário, que restabeleceu o Estado de Direito Democrático, ou de quem praticou o atentado à Constituição, quem violou o concurso público, quem violou o princípio da isonomia, quem fez seleção temporária só para goianos. Como se o cidadão lá do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, não fosse brasileiro. Promotor Fernando Krebs, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Hoje TV, com o programa O Hoje, de Frente com o Poder. Continue com a gente. Informação de qualidade ao seu alcance. Com mais de 50 jornalistas, O Hoje traz as últimas notícias, sempre voltado pela credibilidade e seriedade em todas as editorias, e um classificados com muitas ofertas de produtos, serviços e publicações legais. O Hoje possui estrutura própria, que permite agilidade, qualidade na impressão, garantindo a distribuição em 93% dos municípios. Nas 15 maiores cidades, região metropolitana em torno de Brasília e Distrito Federal, conta com logística própria e correspondentes. A distribuição é dirigida ao comércio, condomínios, órgãos públicos, entidades de classe e outros locais de grande fluxo. Com média de 12 leitores por exemplar, O Hoje atinge 310 mil pessoas diariamente. Essa grande cobertura coloca o Hoje entre os jornais de maior influência do Centro-Oeste. Forte presença na internet, com acesso livre no portal. Leia e anuncie. O Hoje, o único com informação gratuita que tem conteúdo. Voltamos então aqui no Hoje TV com o programa O Hoje de Frente com o Poder. Nosso entrevistado nesta edição é o promotor Fernando Krebs. O senhor recebeu denúncias lá na promotoria em relação ao aumento de valores de contratos de OS em hospitais públicos de Goiás. O senhor fez visita, por exemplo, ao HGG. Essa situação hoje está normalizada? Há algum tipo de indício de irregularidade? O que o senhor pode dizer? Não dá para se dizer nada ainda, porque nós estamos apurando. Nós requisitamos também uma série de auditorias dos órgãos competentes. Estamos requisitando documentos, vamos fazer novas visitas. Se trata de um objeto de investigação muito amplo, muito grande, complexo. E, portanto, não se consegue apurar isso em curto espaço de tempo. Promotor, qual a influência do caso, do episódio do procurador e ex-senador da República, demonstram os dois, no trabalho do Ministério Público em Goiás? Muito grande. Foi muito impactante. causou enorme prejuízo, grande desprestígio, criou uma celeia, uma interna muito grande também no Ministério Público, uma divisão, e o trauma permanece. Ele vai sendo minorado com o tempo e só vai ser superado ao longo do tempo. Promotor, outra coisa, a questão das ameaças, das pressões, que são normais para um promotor, para um delegado, até mesmo para um jornalista. Como é que o senhor lida com isso? Eu lido superando, enfrentando, e como já foram muitas e não vão acabar, vão continuar, a gente vai melhorando, vai ficando com o couro cada vez mais grosso. Aprendendo a apanhar e com isso estou ficando mais forte, mais forte para enfrentá-las. E isso é muito bom. Acho que dá para fazer realmente uma limonada desse limão. Na história do senhor na promotoria, qual foi a ameaça mais forte que o senhor sofreu? Foi essa recente ou teve anterior? Não, não. Nós tivemos anteriores, teve um período que eu andei com segurança, coletei a parola de bala, eu estava no tribunal do júri. No tribunal do júri, houve uma ameaça, em que nós corremos efetivamente com risco de vida, muito intenso, e que eu pessoalmente me convenci de que iam me matar mesmo. Nós conseguimos evitar isso reagindo, e já no patrimônio público, o risco de morte é reduzido. A gente corre o risco da desmoralização. Os nossos adversários não querem nos transformar em heróis, não querem que a gente vire nome de rua, eles querem acabar com a reputação da gente. Mas a gente reage, enfrenta e vai para cima. Porque não tem outra alternativa. E quanto mais tentam nos acuar, maior será a reação. Ou seja, nem quer fazer do senhor um vilão, seria isso? É, exatamente. Trocar os outros. Como seria? A gente tem segmentos da mídia e das redes sociais pagos a peso de ouro, para atender interesses criminosos. E que esses sicários da honra estão sempre aí presentes, atacando as pessoas de bem. E eles precisam ser denunciados, enfrentados e derrotados. Pagos por quem, promotor? Pagos por segmentos nada republicanos, que muitas vezes se utiliza até de recursos públicos para fazê-lo. O senhor tem enfrentado? Sim, temos enfrentado isso e vamos continuar enfrentando cada vez mais. Promotor, é difícil chegar ao cargo de procurador no Ministério Público? Procurador de Justiça ou Procurador-Geral? De Justiça. Ah, de Justiça? Para mim é difícil, né? Para mim é difícil. Eu já sou nono na antiguidade, serei oitavo, mas dado o meu perfil de grande independência, eu elogio a quem tem que ser elogiado e critico os que a meu juízo merecem críticas, né? E é aquele velho ditado, né? Que não puxa o saco, puxa a carroça, mas nesse particular eu prefiro puxar a carroça. Eu vou chegar a Procurador de Justiça por antiguidade, por merecimento, dificilmente conseguirei. Porque, embora a gente possa fazer um trabalho de grande repercussão social, há sempre aqueles que acham, que discordam disso e que acabam internamente tentando criar obstáculos ao progresso profissional da gente. Numa avaliação, qual a nota que o senhor daria ao Ministério Público de Goiás? Quatro. Por quê? Porque acho que caiu demais o seu compromisso social, caiu demais a sua respeitabilidade, acho que o Ministério Público se afastou do seu leito histórico e ele precisa retomar esse leito histórico. Acho que o Ministério Público de Goiás já foi muito bom, já foi de grande qualidade e nós retrocedemos em uma série de aspectos e precisamos retomar o leito histórico. Promotor, qual a nota para o Judiciário Goiano? Dois. Por quê? Porque o Judiciário Goiano está preocupado em resolver os problemas privados, particulares, a ação entre o locador e o locatário. e não impõe limites ao poder público, especialmente o Estado. Não coíbe os abusos praticados pelos governantes, sobretudo no âmbito estadual. No âmbito municipal, o Judiciário até atua, ele age, mas no âmbito do Estado ele deixa muito a desejar. E a gente percebe isso mais, infelizmente, no Tribunal de Justiça, muito mais do que no primeiro grau. Promotor, há justiça no Brasil, há justiça em Goiás? Acho que há justiça em todo lugar, a justiça divina, a justiça dos homens e a justiça formal do Judiciário. A justiça é um ideal a ser buscado, e nós estamos muito longe de nos aproximarmos desse ideal, tanto no Brasil quanto em Goiás. Muito longe assim? Muito longe. Eu diria que em Goiás, mais do que no Brasil. Qual o maior caso, qual o maior caso, ou o maior escândalo de corrupção aqui na nossa região, na visão do senhor? Na área da saúde. Nós temos ações nesse sentido, ações de improbidade, recentemente o Ministério Público fez uma operação importante com a prisão de 11 prefeitos, também envolvidos na área de saúde. Escândalos de corrupção, que são extremamente graves, porque é uma área que gira muito recurso, mas é uma área que demanda muito atendimento, e esse atendimento fica comprometido por conta do desvio de recursos. E não tem como melhorar a fiscalização? Tem, tem como melhorar, mas nós temos administradores muito incompetentes, muito despreparados, e muitos administradores que chegam ao poder para roubar, e não para governar em prol da população. Isso tudo dificulta os controles. Promotor, se eu não estiver enganado, há uns três anos o senhor entrou com uma ação pedindo para que se retirasse as cores azuis e amarelas das viaturas da Polícia Militar. Me parece que só agora, recente, é que houve uma decisão judicial aí determinando essa retirada das cores. Isso prova que a justiça é morosa? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a justiça parece uma tartaruga tetraplégica. Ela só age mediante impulso externo, porque, infelizmente, ela é muito morosa, mas nós ganhamos ação. Isso é importante, e é importante que o Estado se adeque ao direito, e não pratique outras ilegalidades como esta. O que seria essa influência externa para ela poder agir? Nós precisamos que os operadores do direito, que é a própria sociedade, impulsione a justiça, cobrando dela respostas. Veja bem, o Ministério Público tem uma área, só a defesa do patrimônio público combate ao crime organizado, ao passo que o judiciário não tem isso. E o judiciário espanhol possui, nos vários países europeus, nos Estados Unidos, ou seja, o judiciário não se modernizou, o judiciário não se preparou para defender o consumidor, o meio ambiente, os interesses de fluxos coletivos, ou seja, as grandes questões do nosso tempo, que geram microlesões. Promotor, há vários anos, há muito tempo, as pessoas vêm enxergando o senhor como um possível candidato em umas eleições. Hoje o senhor teria que abrir mão do cargo de promotor para ser um pretenso candidato a algum cargo eletivo. O senhor já teve convite para filiações? Sim, já tive convite, de vários partidos. O que até me honra, e mostra que a gente tem um trabalho relevante na sociedade, mas não aceitei nenhum deles, disse, não vou aceitar e meu compromisso é de me aposentar no Ministério Público. Até para evitar que isso seja utilizado contra o nosso trabalho, dizendo que nós não somos parciais porque temos algum interesse político partidário. Há algum momento o senhor quase tomou a decisão? Sim, mas esse episódio que ocorreu com o Demócio me levou à conclusão de que o melhor que eu fiz foi justamente permanecer no Ministério Público. Pelo caso dele? Pelo caso dele. O senhor tem medo de alguma coisa? Não, não tenho medo de nada, nem da morte mais. Hoje o senhor tem uma atuação tranquila, sem medo? Absolutamente tranquila. Eu procuro evitar algumas arestas que podem inviabilizar o meu trabalho e que ocorrem, existem. Não é uma tarefa fácil, mas com certeza as arestas serão aparadas. Ok. Estivemos então com o promotor Fernando Krebs, do Ministério Público do Estado de Goiás, aqui no De Frente com o Poder. Promotor, muito obrigado. Prazer é todo meu. Obrigado pela presença e pela entrevista. Muito obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Hoje TV em nosso programa O Hoje de Frente com o Poder. Obrigado por sua companhia e até nosso próximo encontro. O Hoje de Frente com o Poder